agora preste minha atenção e eu finalizo aqui eu vou mostrar hoje o que é mais importante eu só vou mostrar, mas a próxima mensagem eu vou falar sobre o poder da pregação Jesus disse assim eu não vou dar nenhum sinal pra vocês se não o sinal de Jonas claro que nós vamos entrar no, quando for falar na pregação nós vamos entrar no detalhe da questão do horário romano do horário judaico e aí essa contagem, se ele passou três dias, conforme a Bíblia diz nós estaremos falando isso mas aqui eu vou finalizar dizendo o seguinte Jesus disse, eu não vou dar nenhum sinal pra vocês vocês não merecem vocês não creem em mim vocês não acreditam em mim agora aqui está uma coisa que eu quero falar aqui para os pastores e para esta igreja não substitua a pregação por nada na igreja não substitua o púlpito e a Bíblia por nada na igreja porque só teve uma cidade que não viu milagre que não viu coisa poderosa que não viu os montes se tremerem mas que ouviu uma mensagem e foi salva e foi salva quem foi? ouçam bem igreja a coisa mais importante para a igreja é isso aqui que te salva você andar atrás de coisa sem ter a salvação não vai prestar pra pra nada eu vejo irmão eu vejo aqui mesmo de virical eu conheço um bocado de crente aqui eu vejo os crentes fazendo a farofinha aqui quando a fé está em outra igreja quando a fé está em outra não tem salvação pela palavra não sabe o que é mensagem olha pra cá porque se se Jesus colocou essa palavra tu já é satisfeito com Cristo aonde você estiver Jesus disse assim assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe e depois o peixe vomitou o filho do homem vai estar três dias no seio da terra mas depois ele vai sair de lá essa é a única mensagem que nós devemos pregar para a humanidade se depois o Senhor quiser curar após a mensagem ele tem o poder para curar tem ou não tem? coloca aí na tela o resumo para finalizar isso aqui pode passar só duas coisinhas para vocês anotarem aí que eu não passei pode passar vamos lá primeiro cadê o primeiro? aí tu já está no segundo passou ligeiro cadê o primeiro? muito bem olha crentes que só buscam sinais desprezam as reais obras de quem? eles viram as obras que Jesus fez eles viram os milagres que Jesus realizou eles viram os sinais mas eles chamaram de obras de quem? de demônio desprezaram olha irmão crente que só anda em busca de sinal que anda com o negócio de reto até para cima e para baixo ele não sabe o salmo 91 completo ele não sabe o salmo 119 ele não tem um versículo para orientar a vida dele ele não sabe nem citar João 3 e 16 porque olha ele só gosta de zoada e quem não conhece a Cristo quem não busca ele de verdade vai desprezar porque ele ele não liga para a palavra ele não liga para os detalhes da bíblia ele não liga então está aí pois na essência a sua na sua natureza eles não são puro como foi que Jesus chamou aquela geração geração má olha geração má é uma geração cheia de demônio é uma geração maléfica é uma geração adúltera é uma geração infiel a palavra nós estamos hoje irmãos diante de uma geração de crentes que estão sendo infiéis a palavra tem irmão que chega num culto como esse ele não traz a bíblia ele não fica marcando ele não fica anotando ele dorme o culto tadim tadim chega baba é tadim tem deles que bota até o celular dentro da bíblia olha miserável tu vai tu tá pensando que tu me engana ele bota o celular dentro da bíblia e tá aqui mexendo é até muito quem faz isso é bandido bandido ele pega e abre a bíblia eu vi um que ele pegou eu vi no jornal ele abriu um buraco na bíblia e botava a maconha e a entregava pra isso o que que eu quero dizer como é que você é fiel Jesus chamou aquela geração de geração má e geração o que? a dúltera lá no original é infiel como é que eu quero ser crente santo se eu não obedeço isso aqui meus irmãos vem pra o culto de doutrina traga a sua bíblia aprenda pergunte ao seu pastor lá na área pastor como é isso aqui pastor como é que eu me oriento pastor eu quero aprender mais da palavra de Deus não é pra cá tu ir pra um monte não tu quer ir pra um monte pode ir pra um monte pode ir pra um monte tu quer ir pra uma oração pode ir pra oração mas a primeira coisa que você tem que ter na vida é o que? a palavra tá aí eu não vou ler mas se você quiser ler todo esse versículo aí você pode ler vamos lá coloca o segundo crentes que só buscam sinais não tem uma fé é por isso que ele precisa olha pra cá irmão tem crente que precisa de astros da fé espetáculo da fé pra ele ser crente ele quer um show da fé ele quer pastor bota a mão na minha cabeça agora mesmo irmão pastor tem crente agora eu tava pregando num lugar eu terminei de pregar aí eu fui saindo domingo agora aí uma senhora ei minha bênção eu disse eu já orei ali não minha bênção só sai com minha bênção aí eu disse ela te abençoou aí ela saiu pronto meu irmão preste bem atenção rapaz tem coisa demais no nosso meio aí preste bem atenção olha aqui olha não tem uma fé verdadeira crente olha pra cá se eu ainda preciso olha pra cá igreja eu finalizo se eu ainda preciso de algo pra mudar minha fé o que eu tenho que fazer é acrescentar algo a minha fé mas se eu preciso de algo pra ter fé é sinal de que eu não sou um crente de verdade é precisa de algum espetáculo sensacionalismo manda fogo cair do céu manda descer queremos ver queremos ver vocês podem observar na hora que um pregador chega aqui já chegou muito aqui já chegou muito eu fico só observando que eu não tem pastor aqui eu não eu primeiro vou analisar pra ver se é a bíblia diz julgar e se tudo vem de aí pronto todos que já vieram aqui é a mesma historinha a mesma historinha olha cadê a Maria Francisca dos Santos tá aqui aí os crentes já começam não é assim Maria Francisca aí a irmã só eu aquela cirurgia tava marcada e aí eu vi um fazer isso aqui e a irmã tá do mesmo jeito se era de Deus por que que ela não foi curada agora eu duvido se algum deles chega aqui e diz aqui em São Luís nesse momento na rua tal tem um fulano de tal morto e Deus diz que é pra mim ir lá agora e ressuscitar nenhum deles fazem eu nunca vi um chegar aqui e dizer assim aqui tem um fulano de tal que está leproso e Deus diz que é para eu purificar e nem um paralítico eles só fazem isso com o nome de pessoas não é o Espírito Santo quando é o Espírito Santo irmão é coisa diferente aí pronto é adivinhando onde é que tem um carrinho onde é que tem a neném onde é que tem um bebê onde é que tem a pipoca e aí os crentes ficam numa zoadona irmão se firme nisso aqui na palavra de Deus e você terá uma vida verdadeira Jesus faz milagre faz Jesus santifica santifica agora Jesus não quer espetáculo sabe qual é a prova disso? está lá em Tiago chame os presbíteros da igreja na sua casa e eles vão orar por vocês essa é a regra bíblica se eu estou pregando na rua o Senhor confirma a pregação se o irmão está doente a Bíblia manda chamar não manda fazer show na igreja agora eu já vi muitos irmãos serem curados o pastor terminar de pregar eu vou fazer a oração pela fé no nome de Jesus quando termina aquele irmão não está nem com tanta fé ele vai para casa quando dá fé ele procura aquela não é assim? e sumiu quando dá fé ele vai fazer o exame lá no médico aí o médico diz não, não tem mais nada aqui o Senhor Deus operou o milagre só pelo poder da oração quem acredita assim? quem diz glória a Deus? permaneça firme e Deus te abençoe para sempre em nome de Jesus amém a mensagem é essa irmão hoje não é de fogo não depois eu vou dar um de fogo para vocês lá do Monte Carmelo mas hoje é para você aprender ser crente de verdade e servir ao Senhor em espírito e em verdade chegou olha é no ciclo de oração é no cenáculo as irmãs fazem bem feito aqui vão orar para Jesus curar orou pegou o microfone pronto não fique botando mão na cabeça da pessoa vomita 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 que nem cebozeira é essa não precisa tu mandar ninguém tá com negócio de vomitando não só a pessoa falar eu já quero é vomitar pronto Senhor Deus aqui está a tua serva pronto tem-se aqui e aí em nome do Senhor Jesus nós repreendemos amém não faça show não meus irmãos a regra é essa eu estou também falando para as irmãs que estão aqui é irmã do ciclo de oração vai orar vem aqui minha irmã pronto a irmã se quiser a irmã colocar a mão na barriga dela não tem problema a irmã não é o pregador então irmão vou colocar aqui Senhor Deus a irmã está dizendo que tem gastrite tu és o dono da saúde entra com providência cura irmão quem é que vai vomitar gastrite meu Deus do céu e aqui já tem um convite a irmã Iracema convida toda a igreja para o cenáculo de oração este sábado nove horas não é isso nove as é mais que botaram foi nove é né a dia nove né sábado dia nove oito da manhã todas as mulheres aqui de branco para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus e Deus tem feito milagre Deus tem curado nas orações dos crentes não precisa fazer munganga sirva a Deus ore e ele faz como ele como ele quer em nome de Jesus amém vamos ficar de pé convida alguém que deseja aceitar a Cristo como salvador como Senhor